Em primeiro lugar, se me permite, o agradecimento muito grande ao Douro Cup por se ter lembrado dos Resistentes. Os Resistentes é uma equipa do futebol, do serviço de pediatria do IPL do Porto, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e este convite para esta participação honra-nos muito e proporciona um dia diferente para estas crianças e adolescentes a atividade esportiva. Acima de tudo, é o juntar de todas as crianças, especialmente da nossa cidade, de Gaia. O prazer e o divertimento de dar a bola, a união que se cria com o evento. Acima de tudo, é um evento social, é algo que dá mais força ainda para os jovens fazer desporto e que acaba por juntar todas as faixas etárias e juntar todas as pessoas de uma sociedade diferente e com estátuas diferentes. Mas acima de tudo, como disse no início, acho que o fundamental é juntarem-se à união a partir de experiências e desfrutarem ao máximo do desporto. O que é mais importante de tudo é serem felizes, que devem procurar ser todos os dias, que devem procurar o amor entre todos e serem todos amigos, serem unidos. E acima de tudo, como disse antes, é a felicidade que mais importa na nossa vida e muitas vezes nós esquecemos, mas devemos transmitir esse afeto e essa importância para todos os mais jovens. Obrigado. Obrigado.